O que o Marco falou é o mesmo pensamento em tudo, mas assim, eu me sinto, eu acho que é uma coisa, um movimento muito especial, assim, com muita qualidade mesmo, eu estou encantada com o grupo, com a direção do Braz, de estar aqui no SESI, me sinto respeitada, tenho uma questão de respeito, assim, em todos os sentidos e é um presente, então assim, eu estou agradecendo mesmo de ganhar a Zumira e ele abre essa peça com uma diagonal que eu falei, pô, rasgou esse palco assim, vamos, sabe? E é isso, tem uma troca o tempo inteiro, é o elenco junto, a gente remando no mesmo barco, forte, porque temos essas condições que se alimentam e que também é preciso muito foco, porque são duas peças sendo ensaiadas, então é uma coisa de passar o bastão para o outro e ter muita concentração, então assim, eu acho que a gente está num caminho bonito e eu estou, assim, feliz mesmo, a palavra é essa, de estar podendo fazer teatro em São Paulo, que eu amo tanto, no SESI... A gente deixa você fazer aqui. Você já fez teatro aqui no SESI, não é? Muito. Ah, não, aqui eu fiz uma peça, assim, com a Bialessa, mas muitos anos eu não faço. E, enfim, está bonito e a Zumira está surgindo, assim, ontem a gente teve um ensaio, mas é isso, teatro, você sai melhor, às vezes chega cansado e sai depois, o negócio vai curando, vai mexendo e vai aprendendo. Vocês viram uma postagem que teve no Facebook, que eu adorei, né? Cinema 3D, chama teatro. É, muito bom. Existe faz tempo, chama teatro. Existe faz tempo para a primeira mídia, é onde você se sente primeiramente confortável. Então tem isso mesmo, tem... Você sai de um... é isso. Alimenta, melhora as relações tão bonitas, a gente tem respeito, a palavra é essa, a palavra que mais me vem é respeito entre nós e para o que a gente está se propondo a trazer, vivo sempre, sempre em construção, sempre em movimento, só acaba quando não acaba. É uma conversa inacabada, como diz Clarice, eu acho, e como que a gente vai ganhando essas camadas para fazer Nelson, que não é fácil, é no trabalho, acredito nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus trabalhos do Nelson, você fez engraçadinha também, né? Fiz a valsa número 6 também. Então isso tudo vai conversando, mas eu sempre, ao mesmo tempo que não vai conversando também, tem a coisa, a página em branco mesmo, que zera e como é que... o que que vai linkando, eu não sei. Eu estou bem sintonizada com o grupo, assim, acredito nisso. E, então, eu amo o Nelson, amo, acho que é. Você é casada, mulher. E o pessoal aqui... E o pessoal aqui...